Naquele dia em que gritei, Vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, Vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor de coração, eu vos dou graças, Porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os Vossos anjos vou cantar-vos, E ante o Vosso templo vou prostrar-me. Naquele dia em que gritei, Vós me escutastes, ó Senhor. Eu agradeço, Vosso amor, Vossa verdade, Porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que eu gritei, Vós me escutastes, E aumentastes o vigor da minha alma. Naquele dia em que gritei, Vós me escutastes, ó Senhor. Altíssimo é o Senhor que olha os pobres, E de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, Vós me fazeis tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem, E com ira investirem contra mim, Escondereis o Vosso braço em meu auxílio, E havereis de me salvar com Vossa destra. Naquele dia em que gritei, Vós me escutastes, ó Senhor. Contemplai em minha obra começada, Ó Senhor, Vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada, Esta obra que fizeram Vossas mãos. Naquele dia em que gritei, Vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, Vós me escutastes, ó Senhor. Amém. 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 Obrigado.